E aí galera, beleza? Mário da G-Scape aí mais uma vez. Hoje eu vou apresentar para vocês, galera, uma moto que já fez e continua fazendo história no Brasil e por todo mundo, que é a Yamaha R1. Estamos aqui com o modelo 2012 já. E desenvolvemos para ela, galera, uma ponteira fantástica, uma ponteira dupla em fibra de carbono que deu um visual incrível a essa moto. Vamos dar uma conferida de perto nesse trabalho. É uma ponteira totalmente construída em fibra de carbono visando a estética, a redução de peso e o conforto para quem anda na garupa dessa moto. Nós tiramos as ponteiras originais, que tem um tamanho muito grande, aonde chega a sair para fora da lateral da moto, causando um incômodo para quem anda na garupa dessa moto. Ficou bem legal o visual dessa moto. G-Scape sempre caprichando nos detalhes, preocupado com a satisfação dos nossos clientes. Hoje é uma referência na construção de ponteiras para motos de alta cilindrada, de alta performance. Galera, essa moto tem uma característica única. A Yamaha optou por um motor diferenciado nessa moto, que é o famoso Big Bang, aonde tem a ignição de cada cilindro em tempos diferentes. Qual a consequência disso? O aumento do torque dessa moto foi incrível. A transferência de potência para a roda é imediata. Consequentemente, alterou o ronco dessa moto. Onde vamos conferir agora. Ela lembra muito o ronco de uma Ducati V2. Vamos conferir? É bem diferente, né galera? A Magia Escape proporciona um ronco incrível a ela. Vamos dar uma volta com ela, primeira e segunda, para vocês terem uma noção dessa moto andando com uma ponteira de escape. Beleza? É isso aí galera, GESCAP apresentando mais uma super máquina para você. Se você gostou desse produto, você pode comprá-lo através da nossa loja virtual e aproveite e confira todos os nossos lançamentos e a nossa linha de acessórios também. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.